É isso aí gente, eu sou a mais um Fala Terráqueos e hoje nós vamos falar de mofo. É isso aí, mofo. Então você já guarda que às vezes quando nós abrimos um olho a roupa, quando alguma coisa fica muito fechada ou quando não usamos algumas coisas, tanto roupas ou materiais e deixamos fechado em algum lugar, quando alímos tem aquele choro estranho de mofo. E mofo lembra o que? Coisas do passado que estão lá para trás, que às vezes nós não estamos usando mais, coisas que nós fizemos e às vezes ficamos relembrando, relembrando. Podemos ter um cuidado aí para não criar mofo na nossa cabeça. Exatamente, quando nós aí ficamos remoentes coisas do passado, ficamos só lembrando aquilo. Tem gente que perceba que tem gente que para no passado, para naquele ponto que aconteceu tal coisa, que parece que foi uma tragédia, que foi uma coisa que traumatizou e não consegue resolver, porque não vai procurar uma terapia, não vai procurar ajuda. Mas a pessoa só fala daquilo, a pessoa só vive naquilo, a pessoa só pensa naquilo. Isso nós podemos chamar de um mofo mental. Então a pessoa vai chegando no mofo. Vamos colocar assim, né? E é aquela pessoa que nós não queremos mais ter muito contato. Porque toda vez que nós estamos perto, que nós encontramos a pessoa, é sempre aquela história. A pessoa fala, ah, tá tudo bem, ah, vai indo, é então, é o seu tempo. Aí a pessoa sempre falando das mesmas coisas, sempre da pessoa problemática, sempre daquilo que está acontecendo. Então a pessoa não vive o presente, não vive aqui. Então isso é um mofo que nós temos. É que nós entramos em alguns locais. Percebam que alguns locais são meio escuros, né? Um cartório, por exemplo. A gente vai no cartório, o cartório tem aquele cheiro de mofo, aquela coisa estranha. Eu fui algumas vezes em cartório, acho muito estranho. Porque a maioria dos cartórios que eu fui, é tudo escuro, é tudo meio estranho, né? Não sei. É estranho. Então isso seria um mofo. Isso seria ficar preso em passado, ficar preso com cheio de papéis pendurados para tudo no lado. E às vezes esses papéis podem ser mentais. Nós estamos ali cheios de coisas na cabeça, né? Que vai ali ficando, ficando, não se resolve, o tempo vai passando. E isso vira um grande mofo. Ou seja, vamos deixar o mofo de lado, vamos limpar essa mofada toda, né? Vamos criar coragem e viver mais o presente, esquecer ali das coisas que aconteceram, que nos amortizaram. Ou então, vamos tentar arranjar alguém que nos ajude, uma terapia, alguma coisa. Mas vamos limpar o mofo das nossas cabeças, vamos limpar o mofo das nossas casas, vamos limpar o mofo da nossa vida. Então é isso aí, gente. Vamos tomar cuidado para que a gente não se vicie em ficar falando sempre das mesmas coisas. E aí percebemos, de repente, nós não. Então, às vezes quando a pessoa que fica falando das mesmas coisas, ela não percebe que ela não sai do mesmo ponto, né? Aparentemente, parece que está acontecendo alguma coisa nova, mas vire e mexe, ela está na mesma história, ela está na mesma situação que aconteceu, ela repete aquilo de novo, aí passa o tempo, ela volta de novo naquilo. Então essa pessoa está vivendo no limbo, no mofo mental e não sai disso, como os cartórios, como a casa, como a roupa, como o guarda-roupa ou coisas que guardamos, fica cheirando o mofo e isso acaba assim, fazendo o quê? Que nós nos afastemos da pessoa, assim como nós nos afastemos desses objetos e vamos limpa-los para eles se gerarem melhor. Então é isso aí, gente. Então vamos tomar cuidado para não criarmos mofo mental só pensando na mesma coisa, só ali reclamando, só ali lamentando e não indo para frente. Ou seja, o mofo, que é a lei do passado, vamos limpar, vamos esquecer, vamos para frente e vamos viver o presente com um cheiro melhor que não é o do mofo, com certeza. É isso aí, gente. Pense nisso. Você está criando um mofo mental ou não? É isso aí, gente. Deixe seu like, se inscreva no canal e voltaremos a qualquer momento com mais do quê? Fala, terráqueos! Sem dúvida.